Contribua com a divulgação da doutrina espírita participando do clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou com o Dr. Flávio Brown falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Bom, Dr. Flávio, me diz uma coisa, como médico, psiquiatra e espírita, essa situação causada pelo TOC pode ter alguma influência dos obsessores? Pois é, a gente sempre vai associar o tema da psiquiatria com a espiritualidade, sempre de uma maneira racional, de uma maneira a respeitar também o ponto de vista do paciente que nem sempre tem o seu ponto de vista do lado espírita. Porém, se a gente começar a conversar com calma com aquele paciente, a gente vai alertar principalmente para os pensamentos que ocorrem durante o ato do TOC, que pode ser de simetria, de posições de objetos, de conferências ou hábitos compulsivos. Então, se a gente conversar com o paciente, perguntar para ele, na hora que você está colocando aquela régua do lado do seu caderno, formando um ângulo de 90 graus, se você não fizer isso, qual o pensamento que vem na sua mente? E quase todos respondem a mesma coisa. Se eu não te fizer aquele hábito, aquele ritual, antes de eu sair da minha casa, parece que alguma coisa vai acontecer de ruim comigo ou com alguém que eu gosto. Então, esse pensamento, alguma coisa vai acontecer de ruim comigo ou com alguém que eu gosto, associamos a uma lembrança do seu inconsciente, de algo mal resolvido de uma outra encarnação, e também a presença de um espírito, que chamamos de obsessor, que com certeza é um desafeto do paciente de outras vidas, ao qual adoraria ver aquele paciente num sofrimento agudo e intenso, de tal sorte que ele perca a sua qualidade de vida. Então, aquele espírito obsessor vai induzir o paciente a fazê-lo acreditar que algo de ruim vai acontecer. E não é uma verdade absoluta, porque isso simplesmente é o acaso da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, se ele não trancar aquela porta 15 vezes para ter a certeza de que aquela porta está sendo trancada, algo de ruim vai acontecer com ele. Então, ele fica na vigília da porta, ele não sai do lado da porta, como se tivesse aquele instinto de defesa a ser preservado, associando aquele pensamento negativo, aquela intuição negativa, que alguma coisa de ruim vai acontecer se ele não fizer aquele hábito, aquela conferência. Bom, mas para entrar nesse ponto espiritual, o paciente tem que dar uma abertura também. Sem dúvida, né? Na verdade, quase todos os pacientes dão essa abertura, porque eles estão cansados de fazer o seu tratamento só na base do medicamento. Puxa, eu tomo remédio, mas eu não melhoro. Eu aumento a dose do meu remédio, mas aquele medo, aquele constrangimento, eu fico passando na frente dos outros ainda, né? A minha psicoterapia não está andando porque não acho uma causa aparente para aquela situação de transtorno, né? Então, se a gente amplia a visão do paciente, falando da hipótese da reencarnação, falando da hipótese da presença da espiritualidade negativa naquela situação, ele não melhora. Então, claro, eu vou respeitar o ponto de vista dele, mas aqueles pacientes que já têm uma outra crença pré-estabelecida, muitas vezes estão num quadro de desespero tão grande que eles estão abertos a essas novas ideias. E isso é muito bom, porque realmente a gente vê uma expectativa de cura. É, ideia é essas que não são acolhidas pela psiquiatria clássica, né? Pois é, a psiquiatria clássica está muito farmacológica, né? Então, o que tipo de comportamento a gente percebe no TOC, trazendo de vidas passadas? A gente percebe o seguinte, muita questão do orgulho e da prepotência. Isso é inerente a todos os seres humanos, mas é uma coisa muito comum no TOC, porque o TOC é algo que vai te constranger. Você vai ficar com o seu orgulho ferido de você estar andando numa calçada e não pisar nas linhas pretas que tenha naquela calçada, só pisar nas linhas brancas. Aquele filme clássico, Melhor é Impossível, que as pessoas em casa podem assistir, é um exemplo disso. Como o Jack Nicholson, certo? O Jack Nicholson, exatamente. Ele tem que colocar o garfo do lado da faca, exatamente, não pode estar nada trocado, ele tem que ser atendido pela mesma garçonete, senão ele não fica tranquilo, senão ele não fica em paz. Algo de ruim vai acontecer se algo fugir do meu controle, ou seja, tem que ser tudo do jeito que eu quero sempre. Isso é uma característica comum, tanto na depressão quanto no TOC. Certo. É um hábito meio que mal acostumado de outras encarnações. Então, a gente pode dizer que o orgulho está presente em todas as pessoas que têm o TOC? É, ser uma característica comum. Não é o orgulho da pessoa ser aquela pessoa arrogante, de nariz empinado, mas às vezes é aquele orgulho de não aceitar um conselho, aquele orgulho da sua teimosia, aquele orgulho onde a pessoa tem dificuldade de ser mais humilde, de pedir ajuda. É uma característica comum. Certo. Bom, e na sua experiência, né, que você também trabalha com regressão, como que a regressão pode ajudar nesses casos onde o paciente tem o TOC? Bom, alguma psicoterapia o paciente vai ter que fazer. Na terapia de vida passada, que é o meu caso, que eu aplico no meu consultório, o paciente vai perceber que aspectos do seu jeito de ser não estão saudáveis e que estão facilitando a aproximação daquela entidade espiritual, do obsessor, induzindo com que ele cometa aqueles rituais. Porque a gente sabe que a relação obsessor-obsediado é uma simbiose. É um vínculo aí de vários séculos, a gente não sabe quanto tempo, né? Então, se eu não mudar um pouquinho o meu jeito de ser, que está facilitando com que aquele obsessor me ache com tanta facilidade, nenhuma doença psiquiátrica e nem o TOC consegue ter um grau de estabilidade, um grau de controle. Então, o componente espiritual é... A gente pode dizer que é 100% importante, né, nos casos psiquiátricos. O componente espiritual, sim, é a mudança de uma parte do caráter, do jeito de ser, do temperamento do paciente. A melhora, a cura, vem sempre de dentro para fora e não de fora para dentro com a ingestão dos medicamentos. É uma coisa que você pode fazer em paralelo, mas não em você colocar todas as fichas só no seu remédio. Certo. O medicamento estaria cuidando do final, né? Não do início, da causa. Exatamente. O medicamento seria como se ele tamponasse os nervos, de alguma maneira, fazendo funcionar de uma maneira menor a transmissão cinática, a regulação desses hormônios do sistema nervoso. de alguma sorte, aquele medicamento acalma o seu paciente. E acalmando o paciente, ele fica menos irritadiço, menos raivoso, menos orgulhoso também, como consequência, vibrando numa sintonia melhor e, como consequência, também, se afastando um pouquinho mais daqueles espíritos que querem atrapalhar. Tá certo. Doutor Flávio, nós vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos já já.